Pessoal, Pedro Júnior, terapeuta naturopata, com vocês aqui para mais um vídeo. E hoje eu quero falar nesse vídeo em específico sobre a sua orelha. Isso mesmo, é um órgão do seu corpo por onde você recebe os impulsos sonoros, onde você recebe as informações referentes aos sons que você presencia no seu dia a dia. Aquele famoso barulho que você gosta ou às vezes que você não gosta. A música que você ouve, o barulho do, sei lá, do automóvel, do caminhão alto que te atrapalha, quem sabe vê o seu programa favorito aí. Mas eu quero falar sobre a orelha, em específico sobre a auriculoterapia. É uma terapia que a gente usa a orelha como referência dos órgãos do nosso corpo, tá? A acupuntura auricular. Você está vendo aqui, ó. É a acupuntura japonesa e também a acupuntura chinesa. Os procedimentos que você usa nessa terapia não é somente agulha, tá? As ferramentas, digamos assim, não é só agulha. Você usa algumas sementes e também algumas esferas para serem fixadas nos pontos da acupuntura. O interessante aqui na auriculoterapia, que é a terapia usando os reflexos que você tem na sua orelha, aqui eu tenho algo mais ilustrativo que está mostrando a orelha direita e a orelha esquerda. E a semelhança entre a orelha e o feto se formando no útero da mãe. Olha só que legal. A posição que o feto está no útero da mãe, quando ele está viradinho lá já, bem crescidinho, se assemelha à orelha. E os pontos de terapia da acupuntura que a gente tem na orelha, ele está diretamente ligado aos órgãos do nosso corpo, relacionando quando a gente está no útero materno ainda, tá? Esse aqui é um chart diferente, mas que também é muito ilustrativo. Esse aqui já é um pouco maior esse chart, na verdade, essa figura, um pouco maior, mais fácil de entender. Onde você vê aqui os pontos da auriculoterapia, da acupuntura da orelha, e as partes em específicas do nosso corpo, os órgãos, né? Você vê aqui a coluna vertebral, você vê aqui, por exemplo, partes dos nossos ossos, dos nossos membros inferiores, membros superiores, que são mãos, que são os cotovelhos, aí você vê a parte inferior das pernas também, joelho, e por aqui vai, vai descendo, você vê aqui embaixo aqui o olho. Todos os pontos da auriculoterapia estão ligados a algum órgão que está dentro de nós, tá? Por exemplo, você tem trompas, no caso da mulher, que a gente tem os pontos em específico. Você tem as partes dos hormônios sexuais, que também tem pontos específicos. Todo o sistema corporal, ele está, digamos que, desenhado aqui na orelha. E esses pontos são usados para a introdução de agulhas ou de esferas e sementes, né? Que você pode tonificar ou que você pode trabalhar nos sentidos do que a pessoa está sentindo mesmo. Os problemas relacionados que a pessoa, ela está reclamando para você. Por exemplo, sistema nervoso central, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, pessoas com infecções, infecções de urina, infecções de útero, e essa coisa toda, tá? Todos os órgãos do corpo estão aqui na orelha. A minha orelha, a tua orelha, direita e esquerda, ela pode fazer com que você tenha melhorias significativas usando esta técnica, usando a técnica da auriculoterapia. A auriculoterapia, ela está dentro da grade curricular do curso de naturopatia da indústria da saúde do Brasil, da faculdade de indústria da saúde do Brasil. Essa é uma das disciplinas, a gente tem mais de 20 disciplinas. Na aula, nas aulas concernente à auriculoterapia, você vai aprender as técnicas e como utilizar os pontos auriculares para promover a melhoria do quadro clínico do seu cliente paciente. A acupuntura, ela usa muito a orelha também para promover melhorias. Não somente a orelha, no caso da auriculoterapia em específico do nosso curso, sim. Mas a acupuntura chinesa, em geral, ela vai usar o corpo todo. Existem pontos de acupuntura por todo o corpo. Se é caso de excesso de trabalho de algum órgão, se é caso de falta de trabalho de algum órgão e por aí vai. A gente vai usar sementes e esferas para promover esse balanço corporal no nosso sistema, no sistema dos nossos órgãos. Estão dentro da grade curricular do curso de naturopatia. Assim como plantas medicinais, vitaminas, minerais, que são as terapias ortomoleculares. Você vai aprender tudo isso e muito mais. O interessante é que são mais de 20 disciplinas. Todas as disciplinas têm uma carga horária de mais ou menos 1.800 horas aulas, incluindo os trabalhos extracurriculares, que você vai promover, que você vai fazer para a escola. E esse curso, o curso de naturopatia, tem uma duração de dois anos. São 24 meses. No final desses 24 meses, você vai pegar o seu certificado de conclusão emitido por uma faculdade de nível superior e você vai se tornar um naturopata. Naturopata é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações, sem problema nenhum. Você pode exercer essa profissão e tratar das pessoas, ajudar as pessoas a conseguirem saúde, a melhorar o quadro de saúde e também a, digamos que, prevenir as doenças, o que é mais importante. Tudo isso usando essas terapias que são ensinadas dentro do curso. Eu falei de iridologia, eu falei da auriculoterapia, tem também a geoterapia que usa argila, usa terra, usa aquilo que a terra produz também para promover saúde. E são muitas as disciplinas. Se você quiser conhecer mais sobre esse curso e começar o seu curso, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Vai falar com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, da Escola da Faculdade de Indústria da Ação de Brasil, e vai começar o seu curso. Vai procurar saber um pouco mais sobre o que realmente é o curso de naturopatia. As aulas são online, você vai usar o seu tablet, seu smartphone, seu computador, e também as aulas são ao vivo. Você vai poder interagir em tempo real com o seu professor e também com os seus colegas na classe virtual. Você que sempre sonhou em trabalhar com as terapias naturais, essa é a sua oportunidade, tá? A Faculdade de Indústria da Saúde Brasil está aí para formar profissionais na área da saúde natural. É um curso profissionalizante que não depende do seu nível de escolaridade como ensino superior. Você pode cursar porque é um curso de extensão acadêmica. Você vai fazer esse curso e com certeza vai adquirir conhecimento suficiente para atender os seus clientes, pacientes, ter a sua própria clínica, ter a sua loja de produtos naturais, trabalhar em clínicas e outras pessoas, trabalhar em spas, resorts, quem sabe aí ser um palestrante, um coach na área da saúde. São muitas as possibilidades para aquele que se forma em naturopatia. Então essa é a sua oportunidade. Não perca tempo, visto o cenário brasileiro que está meio que defasado, concernente a cuidados da saúde. É muito importante você aprender a cuidar primeiro de você e depois você vai cuidar das outras pessoas porque é uma profissão como qualquer outra que a gente tem no Cadastro Brasileiro das Reocupações. Não perca tempo, faça sua matrícula hoje, comece o seu curso imediatamente.